Está começando o UTC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não se esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Eu estou montando uma loja de ferragens para computadores, www.assos.com.br Ô Marcos, ficou legal, o mexer não ficou tão natural, o do Fred você pode cancelar tudo. O Stream Deck, essas paradas todas, acabou. Vamos gravar. Focasp! Ê! Ê! Som! Ê! Ê! Que voz é essa, hein bebê? A! Sabe o que é mais legal? O quê? A gente tem que fingir que eu nunca te vi, e que eu não te vi hoje ainda. Ah é? Quanto tempo, Foca? Como é que você está? Nossa, é tão bom estar aqui com você hoje, Fredinho! Eu posso falar um negócio, que eu sou fã, mas eu não sei se eu uso agora já essa arma. Eu vou segurar um pouco. Usa um pouco. Eu acho que eu vou... Posso ler uma, uma, um trocadinha pra você? Pode. Toma. Fiz essa honra, te dei a carta pra você, veio pra mim. Obrigado. Você sabe que eu te amo, né? Sei, daqui até onde? E qualquer coisa que acontecer aqui hoje... Fica aqui pra sempre. Mais ou menos, porque vai pro YouTube. O Silvio Santos tá aqui. Oi. Ó. E o pior é que começa a fazer o Silvio, eu começo a sentir aquela vontade. Mais, mas olha, mas você, eu vou ler a voz do Silvio. Eu também fico com vontade. Mas eu posso ser demitido. Ai. Mas vou ler. Mas eu também entendo. Maoi. Mas olha só. Maoi. Tá muito próximo. Maoi. Se você, se você treina... Maoi, quem quer dinheiro nessa porra? Se você treinar, assim... Mais uns... Um pouco fica... Maoi. Vai pra lá, vai pra lá. Você sabia? Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Vai pra lá pra puta que pariu. Precensão. Calma, calma. Pera aí. Homem entrando! Chega, chega. Deixa eu te falar um negócio. Essas são as armas que eu te conheço há muitos anos. Der-se em foguete não funciona. Tá. Não vai funcionar. Porque eu já fiz um treino pra não dar risada disso. Tá. Eu vou ler uma pra você e depois eu vou, talvez, usar minha arma secreta contra você. Tá. Tá? Tá bom. Na voz do Silvio. Por que os homens? Maoi. Brincadeira, eu errei a voz. Desculpa. Mas olha só. Por que que os homens costumam... Vencer os concursos informados toda vez que eu tô aqui no TC agora. Os trocadilhos são de computador. Inclusive, eu queria lembrar pra vocês que viram o vídeo antigo. Se você entrar em loja, corsair.com.br, o desconto é de 5%, tá? Obrigado. Eu vou ter que aproveitar... Inclusive, se você acessar, dá um ponto A. Amanhã de manhã vou pedir um café pra nós dois. Você... Ó, essa eu não vou aceitar. Se você fizer, eu vou ficar muito triste. Deixa eu ler pra você. Cala o que eu não vou fazer, pô. Deus não dá asas à cobra. Vou ler agora com... Deus não dá asas à cobra. Eu vou... Segura! Calma, processador. Calma, processador. Tô ficando magoado. Tô ficando magoado. Processador. Calma, processador. Vou pedir pra ir embora dessa cadeira aqui. Presta atenção. Presta atenção. Também do energia. Tuff! Tuff! Não, isso você vai cortar. Isso vocês vão cortar. Vocês vão cortar. Não vai, não. Isso é sacanagem. Isso já passou a parada... Não, corta essa parte. Não, é sério. Isso aí... Eu vou... Ô... Mas oi! Mas oi! Vem pra cá, vem pra cá! Mas oi! Vai pra cá, mas oi! Não, se começar assim... Se começar assim, eu vou embora. Tá. Isso, por favor, corta, Marcos. Tá bom? Vou ler pra você. Deixa eu ler essa... Perdi, perdi. Dois string back agora. Você nunca mais vai receber um produto da condicionação. Meu patrocínio! Você sabia? Você sabia que eu tenho uma... Tipo uma... Uma juque box dentro do meu corpo? Cadê? Você faz dublagem, não faz? Faço. Eu vou pedir pra você fazer, então, o Donatello. Você vai fazer ou você vai ser grosso comigo? Não, você vai fazer o Donatello. Fazer o Donatello. Então, ó... Você vai perceber que o meu corpo vai reagir de acordo com os seus sons... Que foram emitidos. Tá. Peraí. Posso começar? Bem, você foi arrecada pra porra, Donatello! Lembra de mim? Tartarão do Equatório! Tartarão do Equatório! Tartarão do Equatório! É uma tartaruga cruzando... Ele não tá olhando, não tá valendo. Eu tô olhando. And I need you. And I miss you. Now I wonder. Ah... Tanananana... Você gostou da minha vida? É... Era a pior você que... Pia da puta! Vocês sabem qual que é a fraternidade que não pode ter filhos? Castro Brothers. Pô, foi... foi... vai. Oi, eu sou o Marcos Castro. E eu quero indicar para vocês o cupom da Corsaí. O cupom da Corsaí você adquire em www.lojacorsair.com.br. O cupom é... Fo... Foca. E você ganha descontos. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Natural? Fica natural? Sunnyplay. Olá. Eu tô muito feliz de te encontrar mais uma vez. Chegou o moletom na sua casa? Chegou, muito lindo. Ai, que bom. Me salvou até de uma blitz da polícia. Cara, que incrível essa história. Como é que foi isso, cara? Ah, tipo... O policial ficou... Não, é só... Então, é. É porque assim, o policial ficou entretido com o moletom muito bonito. O policial ficou entretido? Ele ficou... Nossa, que moletom lindo. Não, acho que... Tipo, ele ficou recordando a da infância dele. Mas como é que era o moletom? É do... Do Sonic, né? Do Sonic? Você encontra na loja.com.br. Mexa. Então, mas aí, aquela parte lá da porcentagem da publicação já enviou, né? Já, claro. Ah, então beleza. Claro. E eu tô muito feliz, cara. Porque você... A gente se conhece há muito tempo. Verdade. E você editou um vídeo pro canal, cara. Você editou o vídeo do Fuleco. Verdade. Fiz as animações transições. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Quem quiser assistir... Pra vocês verem que não tem padrão nenhum de qualidade no trabalho dele, né? Ah, para! Eu fui editar lá. Bobinho, você é talentoso. Muito obrigado. Só uma coisinha aqui que eu fiquei com vontade de fazer. Pô, achei que fosse no nariz, né? Isso aí eu já deixo algo mais... Claramente o sangue. Nossa, eu ri? Brother? Não, mas vamos fingir que nada aconteceu. Não foi tão nem me liguei. É, aqui é assim, a gente pega no pulo. Então, vai quando rir é uma ideia. Vamos começar? Você quer que eu... Não, eu começo você. Posso ter as honras? Claro. É, antes disso eu gostaria de mandar um abraço pro seu irmão. Opa, manda! Aquele mais bonito. Oh, sim, o Matheus. Ou o Caio? Caio. O Caio é primo. É primo? Primo. Primo feio. Também pro seu avô. Fidel? Cara, ele já sabe todo. Claro, é minha família, óbvio. Verdade. Eu não conheci meu próprio amor. Eu esqueço às vezes disso. Pra sua mãe também? Que isso, brother? Não, não. Sua mãe, pô. Não, com o máximo respeito. Tu falou sua mãe já parece uma ofensa. Não, mas sua mãe, sua progenitora te colocou no mundo. Entendeu? Investiu. Se dedicou. Aplicou. Não, isso aí é meu coach financeiro. O santo tá esquecendo da regra. Não dá, mano. É a segunda. É a segunda. É a segunda. Vamos lá. Agora... Vamos ler um trocadilho, pelo menos, santo? Vamos lá. Vou tentar aqui me concentrar. Claramente ele esqueceu como funciona o quadro. Desculpa, desculpa. Não, não. Tranquilo. É que ele não editou esse, né? É, não editou. A lentura... Você gosta de gremes? Gosto. Gosta mesmo? Gosto, fiz até um. Verdade. A lenda do herói, vamos apoiar. Virou só propaganda então. Isso, eu tô aqui nessa. Tá bom. Mas qual que é o seu jogo favorito? O meu jogo favorito é a lenda do herói. Vamos apoiar. É um bom jogo. Mas você sabe que o seu jogo, a lenda do herói, ele não... Não é nada perto de um outro herói bem conhecido. Que isso. Do público. Aí você que tá dizendo. Você sabe disso, né? É. Sabe qual é esse herói? Qual é o herói? É. Não sei. É um herói que ele é referenciado na cultura brasileira... Isso tá escrito na carta ou tu tá inventado? Sim, cara, eu gosto. Tô apresentando um conceito aqui pra vocês. Nossa, o TCC aí, né? O TCC virou TCC. Two Tomates, trocadilho... Vai valer a pena, vai valer a pena. Vai? Vai valer. Então é um personagem que é bem reverenciado na cultura brasileira por uma entidade que a gente tem. Exu? Não. Melhor. É o Piquexu? Nossa. Zeca Little Pagode. Você conhece esse cara? Sim. Zeca Little Pagode. Zeca Little Pagode. Tá. Isso tudo que você tá... Agora a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, cara. A gente vai chegar lá. Ele tá lendo palavra por palavra. Inclusive tá escrito. A gente vai chegar lá. Exatamente. Mas você sabe qual o jogo? Hum... Agora vem. Que fala do... Zeca Pagodinho? Não. Não sabe. Não sei. God of Bar. God of Bar. Pagode of War. Pagode of War vai ser muito melhor. Pagode of War. Pagode of War. Isso aí, né, pô? Gostei. Você sabe... Sunny Play edita o vídeo. Os caras roteirizam. Você sabe qual o nome do... Do... Do sambista pagodeiro que trabalha na... Na Receita Federal? É o Checa Pagotinho. Vambora. Essa aí foi... Parabéns, parabéns. Obrigado, valeu. A gente vai tentando. Por que os homens costumam vencer os concursos de informática? Ninguém fala informática desde 1998 na SOS Computadores. Por que os homens costumam vencer os concursos de informática? Porque pau é point. em que os homens costumam vencer os concursos de informática? Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 São ossos do Office. Não. Não. Essa foi bem ordinária. Não. Não. Puta. Vai concluir. Vai concluir. Foi excelente. Não. Não. Essa não dá. Não dá. Bom. Só tem merchan, então se inscreve no meu canal. Tenham bons sonhos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Presta essa claquete, por favor. Cara, eu sempre quis ter um desse, mano. Você quer? É sua. Presente. Obrigado. Eu gravo vídeo, assim, de jogo, né? Então, nem sei o que eu tô fazendo aqui, pra falar a verdade. Ué, você tá gravando? Não... A gente pode jogar, me controla, vai. Ué, isso faz o quê? Eu não entendi. Isso aqui vai lá atrás, ó. Ui! O problema é que ele gostou ainda, né? Ué, se você... Me dá aqui que você vai ver só. Ui! Senti também. Scorpion, hein? Senti também. Bom, prazer. Prazer, Rafael. Scorpion. Quem é você? Rafael. Faz o quê? Eu dou aula. Dá aula? Eu dou aula. O quê? De Física Teórica e Experimental. O que você tá fazendo aqui também? Eu tava na casa... Se você olhar pra galera... Olha quanta gente desocupada que veio aqui hoje. Todo mundo aqui veio gravar. Aí falou, ah, precisa de professor de física. Aí eu vim. Obrigado, gostei de você ser na chat. Vamos começar com umas piadinhas? Vamos, vamos, gostei. Tô me sentindo pro programa matinal. É boa, é boa. É boa, é boa. Sunny Player gostar disso aqui. Sunny Player? Uhum. Qual é o nome do Santo Gamer? Não sei. San Andreas. Isso aqui é pra quem gosta de GTA. Você gosta de GTA? Eu amo GTA. Você vai pegar menos a placa que eu? Não, não. Calma, eu não sou tão tolo assim. Ah, tá. Eu vou só jogar aqui pra poder... Mas você estudou Física então? Eu fiz licenciatura. Fiz licenciatura. É porque tem muita gente que compra... Eu tava olhando aqui. Ah, é tipo quem vem de curso, mas não sabe nada. Não, não. É porque assim, existe o Físico e existe a licenciatura de Física. Entendeu? Um é o que... É, depois eu... Fica de palhaçadinha, não valoriza. Aí depois não entende o que é que corta o orçamento das universidades públicas. Do nada. Qual é a pilha... Oh, gostei. É de Física. Qual é a pilha... Esse bem que é mais química, é mais química. Que descarrega... Não, aí voltou a ser Física. Mais rápido. Parece uma aula que eu tô... Qual é a pilha que descarrega mais rápido? A Panasonic. O meu vai vir melhor agora. Vai, vai, vai. O meu vai vir bom. Eu tenho fé. Aí eu tô tentando entender isso aqui. Você gosta de Homem-Aranha? Cara, eu adoro, eu tenho três. Chama? Você tem três Homem-Aranha? Pequeno, né? Você tem três aranhas? Não, Homem-Aranha. Você guarda três Homem-Aranha? Não. Boneco... Ah, tá, tá. Agora tá explicado. Qual é o filme do super-herói que risca o lado B do disco? Que risca o lado B do disco? Isso é pornográfico? Não, não. É Family Friendly essa gravação. Family Friendly? É Family Friendly. Não é não? A gente pode transformar ela em não Family Friendly. É o cu! Platéia, né? Platéia é fogo. Platéia é fogo. Platéia é fogo. Quando você tem que gravar lá os vídeos, não tem essas platéias. Não tem platéia. É bem mais fácil, não é? Você não se preocupa com nada. Ah, é foda, é porque o Marco... Ai, vou me achar só um louco esquizofrênico. Eu tô tudo bêbado. Tudo bêbado. Tudo bêbado. Eu tô imaginando um cara fazendo gameplay e alguém comentando do lado. Do lado. Não tem condição. Não rola. Eu vou fazer um comentário. Não leva mal, tá? Mas eu tô te olhando e eu tô achando... Não é de sacanagem. Eu juro que não é de sacanagem. Vai parecer não é de sacanagem. Mas você parece a Eleven. Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. Grande Boteco. Bem, amigo, estamos ao vivo aqui direto do Complexo TG. Eu queria muito te pedir o favor. Me ensina a imitar o Galvão, porque é uma das imitações que eu não consigo. Tem alguma técnica, alguma... Uma técnica? Primeiro pega pra mim, meu cabernet sauvignon. Pega meu amigozinho, meu cabernet sauvignon. Cabernet sauvignon. É isso, uma frase que ele fala. Ah, já tô... Eu tenho que gritar agora, amigo. Entendi. Mas faz ele um pouco assim na asma, e aí vai soltar... Você tá fazendo mais... Galvão! Chega lá, Tino. Que se foda! Você tá fazendo mais velho, né? Mais idoso. Mais idoso. Eu sou o Galvão da Xopi. Eu vou falando com você aqui. Eu também balanço as mãos. Eu nem sei se ele balança as mãos. Se quer ler o trocadilho, eu vou ter que gritar de novo. Vai lá. Vamos lá, amigo. Vamos lá. Qual jogo de vídeo-game descreve a vitória do Lula, amigo? Eu não entendi muito bem. Mas tu consegue repetir com mais calma só pra eu entender? Vamos lá. Ao vivo pra você. Qual o jogo de vídeo-game descreve a vitória do Lula? Qual o jogo de vídeo-game? Ah, isso. Vai lá. Que vai... Não, com o Lula. Porra, não sei. Eu vou falar pra você ao vivo. É horroidade... Muito bom, muito bom. Eu vou fazer o seguinte. Já que é Globo, eu vou fazer o Cid Moreno interagindo com o Galvão. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Agora aqui no Freestyle pra você. Galvão... Você sabe por que que o gamer, quando vai no museu, ele só fica um segundo? Me diz aí, meu amigo Sid Moreira. Porque ele enxerga 60 quadros por segundo. Tu, é tu. É tu. É você. Não, mas vim do Freestyle. 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 Então vamos lá. Bora que vamos. De ponta cabeça. Qual o filme do super-herói que resca do lado B do disco? Fala pra mim. De novo? Não teve a resposta. Ah, tá, tá. Não sei. O Homem Arranha do Arranhaverso. Vem comendo. É bom, muito bom. Eu vou pedir ajuda dos universitários. Eu gosto de abrir um multiverso da loucura. A gente tá nessa vibe meio globo. Então vem pra cá, meu amigo. Vem aí, Faustão 2. É verdade. Vem aí, Faustão 2. Por que o Mike tá... É, meu irmão. É, por que que é? E... Se enviamos 30, filho, é uma puta! Tô em dois, porra. Aí a foto. Do caralho. Do caralho. Fala, cara. Está pedindo ajuda... Aos deuses. É muito difícil jogar contra você. Você sabe disso. A última vez... Eu tive que pedir... A ajuda das cartas. Entendi. Tá certo, então. Porque você mandou um Calvin. Um Calvin. Eu não vou fazer isso mais. Tá bom. Tô com vergonha. Nossa, o Fusatio? Não, faça isso. Manda um abraço da sua mãe. Moda, foca. Mãe, um beijo pra senhora. Mãe, um beijo pra senhora. Para com isso, Fred. Porque eu tô pensando em coisas nem um pouco family friendly. O que que você quer? Faz. Que bonita. Que bonita. Que bonita. Que bonita. Que bonita. Que bonita. Não funciona. Não, são muito bonitos. Pepe e neném. Não. Pepe e neném. Eu não quero mais jogar com você também. Não vale essas coisas. Ou vocês são muito... Mas cara... Ou vocês estão muito maldosos também. Não. Para, para. Foca em mim. Foca em mim. Qual instrumento... Você é muito otário com essas coisas. Aí eu sou. Porque você é apelão. Por que que eu sou apelão, cara? Porque você não para. Você vai fazer uma metralhadora e aí a gente tem que concentrar muito. Entendeu? Pra não dar risada. Entendi. A metralhadora eu fico tentando risa. Dá um AKKKKK47. É isso? Tá. Me fuziu. Você tá vendo? Segura. Na mão de Deus. E vai. Porque ele não consegue marar, velho. Ele não consegue... Lê, por favor, numa só. Droga, eu só compreendi a letra da música. Eu não fiz o tocadinho. Era segura, na mão de Deus. E vai. É, eu sei. Vamos lá. Na estrada... O senhor tem com os teus filhos... É, eu ia contar outra. Essa é a música do Mr. Catra. O senhor tem com os teus filhos... Qual instrumento aponta uma parte do corpo do Leandro? Qual instrumento aponta uma parte do corpo do Leandro? O que é Leandro? Não sei, mas a resposta é... O cu, Lele. Eu não sei nem o que é Leandro. Mas o apelido tá lá, Lele. Tá bom. Eu vou ler uma pra você. Tá bom. Qual é aquela voz que você gosta? Ah... Por que o Mike Tyson... Ai, para. Ele sempre fica assim, né, meu irmão? Porra, quem não fica? Odeia Playstation. O Mike Tyson... Odeia Playstation. Isso é boa. Porra, é... Dá pra chegar. Eu sei. Todas você chega. Não, é porque... Essa... Você acha que eu não vi você no TikTok fazendo as dancinhas assim, e depois falando... Você é Mike Tyson? Mike Tyson... Não, mas essa já dá... Não, mas dá porque é Mike Tyson, Playstation, Playstation, ele não gosta de Playstation, porque ele é Xbox, boxe. Eu vou dar meio certo. Se o student tivesse aqui, ele ia dar meio, só que aquele professor ia dar meio. Meio certo. Porque ele é Xboxer. Xboxer. Gostei. Genial. Muito boa. Pra você eu dou um like. Like Tyson. Tá pronto. Esse cara não para. Quem é esse? É o narrador. O narrador? Passa o galvão pra mim, por favor. Gente, é meio galvão boedo, meio arifontor. É que o arifontor, né? Ninguém vai lembrar do arifontor. Sim, mas quem pegar... Meu Deus. Tá bom. A gente entregou a idade demais, né? O cara que criou o biotônico. É muito fácil. Puta que... Desculpa. Qual o guitarrista que toca com notebook? O guitarrista toca com notebook? O guitarrista toca com notebook? O Slash. Não. É o Steve Wonder. O... Steve Wonder. Não, quase. É o Steve Vaio. Steve Vaio. É. É boa. Simpática. Gostei. Qual criminoso é especialista em ler textos longos no computador? Pablo Scrobar. Não deu nem tempo. De ler textos longos Pablo Scrobar. Caralho! Essa é muito boa. É muito boa. Nossa senhora. Só que não deu tempo de eu entender. É porque eu sou tipo Faustão. Entendi. É muito rápido. Ah, Pablo Scrobar. É verdade, meu. É. É. Super Fausto GP. É. 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 É o... É o Meet & Grit. Ah! 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 Não. Ah, velho. Ah! 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 Não! Ah! Vou meter a mão aqui, ó. Toda vez eu pego, irmão. Vamos lá, galera! E aí? E aí, Scorpion, como é que tá? Pabllo, né? Pabllo... Scrowbar. Scrowbar. Começamos. Você... Viu que o mundo tá meio doido, não tá? Pior que tá, cara. Você viu que semana passada o Chitãozinho e o Chororó, eles quase foram presos? Por quê? É, não, eles quase foram. Quase foram? É, só não foram porque os policiais não acharam evidências. Cara, foi boa. Foi legal, né? Tu é fera, mano? Tem uma habilidade pra isso, não é? Não tô. Eu já tô com uma risadola aqui. Então... Vamos, vamos lá. Começar com uma sacretinha? Tranquilo. Se quiser conversar também, tranquilo. Que boaça. Deixa eu ir, então. Não, acho que conversa não é muito comigo, mas... Não é contigo, não? Sempre que eu chamo aí de Scorpion, se quiser chamar de Hugo também, pode ser Hugo. Ah, tá. Eu uso até Hugo aqui, de... O gostoso. O gostoso. O gostoso. O gostoso. É gostoso. Uhum. Uhum. Você tem uma boca gostosa, cara. Ih! Calma! Sem leve. Que isso. É o gostoso. O gostoso. É da boca gostosa. Entendi, entendi. Manda lá, manda, manda. Vamos lá. Vamos brincar, vamos brincar. Qual o membro da nobreza que tem os cabelos mais sedosos? Um membro da nobreza que tem os cabelos mais sedosos? Caralho. Não sei. O Conde Cianudor. Porra. Caralho. É específica, né? Ah, mas foi boa. Cianudor não. Mas Cianudor... Eu acho que era esse. É ele que escreveu, eu acho. Uma morta no beijo. Não, foi legal, foi legal. Mas essa aqui que vai vir... Era o Galvão, né? Era o Galvão. Vamos ler na vó... Eu e você fazendo o Galvão que parece o Arifontô. Vamos aplaudir. How's you? How's you? How's you? How's you doing? How's you doing? Não, não. Ele vai fazer. Vamos, Jô! Caralho. Muito bom. Muito bom. Uou! 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 Programa do Jô! Soares! É o meu signo também. Soares? Soares. Cara... É complicado, cara. Você sabe qual é o Talk Show do Ninja? Programa do Jô. Do... Ah... Do Jô. Do Jô. Sim. Muito bom. Como é que você tá, Marcos? Eu tô ótimo. Tá bem? Tô ótimo. Tô vendo o seu cérebro trabalhando aí. Meu célebro. Célebro. Porque eu sou uma pessoa célebre. Célebre. E você é Marcos Castro? Não, eu não sou isso. E você é José Rossi. José Rossi. Catapultado. Catapultado e mesquita. Hoje na BGS, eu estava andando ali pelos corredores, um menino ficou assim, me olhando. Eu não lembro o seu nome, mas tira uma foto comigo, me senti importantíssimo. Ah, que foda. Eu acho que não era eu que ele queria tirar foto. Era o Jim do The Office, de barba. Teve outro que falou, chega aí, zigueira! Eu não sou o zigueira. Eu não sou o zigueira. Cara, isso me lembra que uma coisa que mais acontece comigo é os caras que chegam assim do nada. Caio, gosto muito do seu trabalho. Quase igual. Os caras falam Caio Castro. Eu não tenho nada a ver com Caio. Pior é quando fala assim, aí Pedro, onde é que você tá eu? Um homem, depois de 40 anos, ele... Ele pensou saber a hora de parar. Mas você quase me quebrou. Isso foi uma risadinha? Foi um peinduzinho. Peinduzinho de bochecha. Vamos fazer aquele arifontouro. Vamos fazer, amigo. Que tá virando o Mendonça da Grande Família. O Lilãozinho. O Lilãozinho. A Nenê. A Nenê. Tá se prostituindo pra comer pastel com bençol. A Nenê. O Tuco. E vai do churrasco depois e vai pedir haja coração, amigo. É a única coisa que eu peço. Que haja coração. Você viu que o Tuco operou. Operou a fimose com o Paulão. Que isso? Meu tio operou também. O meu tio operou. Só que foi uma tosse, não foi risada. Isso aí. Vai. Só o que você vê agora. Recuperou? Recuperou? A partir de agora... Olha aí. Olha aí. Ae. 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 Chaves! O Chaves do Cego! Só não enche de prato! O Chaves! O Chaves! O Chaves! O Chaves! Cara, essa parte do vídeo é proibida em 73 países. Ai, foda-se, Chaves! Eu ia rir! Eu ia rir! Neste velho e querido banco! Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo! Deixe seu like pra mostrar o seu apoio! Inscreva-se! Clique no sininho pra ativar as notificações! E tchau! Tchau! Tchau!